E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de sugestão de configuração de tunagem no Forza Horizon 4. E como eu havia prometido, hoje eu trago pra você uma configuração de tunagem pra você correr em pista de circuito. E hoje, como você está vendo aí, o carro da vez é um Mascari. Esse carro eu fiz preparado somente para a pista de circuito. É um carro que tem uma manobra muito boa e uma aceleração excelente pra esse tipo de condição. Lembrando que eu tenho mais carros pra trazer pra você. Então, se você apoia essa série, é importante que você deixe um like aí. E deixe nos comentários também Forza Horizon 4 no final desse vídeo. Vamos lá, primeira gravação de teste da configuração do nosso Ascari Corrida de Circuito. Quem acompanha minhas lives sabe muito bem que essa galera que está correndo aqui comigo é de alto nível. Então, já dá pra gente ter uma ideia da configuração de tunagem, se ela é boa ou não. Lembrando que essa configuração de tunagem, como eu havia prometido, o foco dela é de corrida em circuito. Como você está vendo aí, o Ascari não é do tipo de carro que ele tem aquela arrancada espetacular. Mas, assim, depois que ele desenvolve a aceleração, você vai conseguir acompanhar a galera. Como você está vendo, ele é um carro que você pode fazer a curva acelerando bastante. Olha só como que ele consegue encostar na galera no momento de curva, onde tem bastante curva travada. Ali alguém já perdeu o checkpoint. O Bruno Venom tá aqui. Essa configuração aí desse carro é dele. Acredito que ele já compartilhou. E ele perdeu o checkpoint também. Agora só ficou o COD ali, que é da FRF, piloto de alto nível. Provavelmente ele deve estar testando essa configuração de tunagem do carro dele. Pelo que eu estou vendo ali, o carro dele é mais pra pista de reta. Lembrando que esse carro que ele está andando aí, é da Ford. É um carro de edição Forza, um carro excelente pra pista de rali, de velocidade na classe A. Provavelmente ele deve estar testando ela pra esse circuito aqui. Como você está vendo aí, já vi que a configuração de tunagem dele não é pra pista de circuito. Você está vendo que esse Ascari aqui, você desacredita nele no começo. Mas depois que você vai correndo com ele, entendendo a dinâmica do carro, confiando e acelerando nas curvas, o carro vai embora. É um carro que tem uma dinâmica muito boa, um carro bastante confiável. Não recomendo pra pistas que tem altas velocidades, principalmente aquelas pistas que no começo dela, ela tem uma reta muito longa. Esse tipo de carro aqui, como você está vendo no mini mapa ali, o COD está bem próximo. Mas quando chega nessas sequências de curvas, você vê no mini mapa ali que ele dá uma certa afastada. É porque o carro é pra pista de curva. Se caiu até pista de reta, que tem algumas curvas, principalmente curvas no começo, onde a galera tem que reduzir bastante. Esse tipo de carro aqui, como você está vendo, ele já entra na curva em alta velocidade, beleza? Essa aqui foi a primeira corrida, já está aprovado nesse ponto aqui. Vamos lá, circuito da Vila. Vou largar em quarto. O Ice Bomba e o Lucas está ali na frente. O Lucas está com a configuração de tonagem do meu Porsche 911 2019. Está ali na frente, se você quiser testar a configuração de tonagem dele depois. Eu vou até fazer um vídeo com a configuração de tonagem desse carro. Depois que a gente atingir a meta de visualização. Então é importante que você deixe um like aí. E escreva nos comentários se fosse a Horizon 4 para dar aquela relevância. Eu queria até trazer esse vídeo ontem, mas não deu. Porque o outro vídeo, difícil bater a meta de visualização em canal pequeno, né? Mas a gente vai trazendo aos poucos. Como você está vendo aí, o Ice está de Lamborghini Huracan. Eu tenho a configuração de tonagem dela também. Carro excelente para pista de curva. Como você está vendo aqui, esse circuito aqui é bastante travado. Só tem curva. A velocidade média aqui é na casa dos 90, 100. A gente chega até uma velocidade boa, mas tem que reduzir ela rapidão. Então a média de velocidade aqui é baixa. Curva, pista de bastante curva. Lamborghini Huracan se dá bem aqui também. Só que o Ascari é um pouco melhor. Principalmente que é um carro focado em curva. Como você está vendo aí, eu estou só esperando o Ice dar um espaço para me ultrapassar. Está vendo? Só esperando. Ele já está dando espaço. Ele está vendo que ele está tendo um pouco mais de dificuldade. O carro dele deve ter um pouco mais de final do que o meu. Então ele já vai começando a sentir a pressão. Aí abriu a porta, meu filho. Agora eu vou segurar. Porque tem algumas partes dessa pista aqui que tem algumas retas. Principalmente aqui. Tem uma reta boa. Que se eu não sair com a velocidade legal, ele pode tentar me ultrapassar. Então eu vou fechar a porta. Ele vai esperar o meu erro. Como esse carro aqui é um carro que tem uma manobra excelente. É só eu conseguir manter a última volta até o final. Só que como eu digo, apesar que o pessoal aqui são meus amigos. O pessoal joga muito mais tempo do que eu. E é uma galera que não deixa barato. Então, como esse carro está se dando bem aqui comigo. Que é mais focado no Fuso Motor Esporte. Veja lá na mão dessa galera aqui. Então a configuração de tunagem. Pode baixar. Aproveita também se você pegar a configuração de tunagem. Deixa o seu feedback. Olha esse finalzinho aqui. Olha aí. Olha aí. Lado a lado. Lado a lado. E aí? Vamos ver quem ganhou. Olha lá. Primeirão. Vamos lá. Corrida número 3. Esse aqui é um lobby privado. Com o pessoal que é inscrito no canal. Que participa das minhas lives. Eu sempre gosto de abrir um lobby com eles. Para me testar as configurações de tunagem também. Como você está vendo ali. Pista de alta velocidade. Não é tão favorável para esse carro aqui. A gente vai ter que largar muito bem. E se dar bem nas curvas também. Para aproveitar isso aí. Lembrando que eu queria postar mais vídeos. Com esse carro aqui. Tem várias corridas com esse Ascari. Eu vou postar durante outros vídeos. Que eu quero fazer. Corridas aleatórias. Com vários carros também. Para não ficar desperdiçando o vídeo. Então é importante que você deixe um like aí. E deixe nos comentários. Forza Horizon 4. Para dar uma certa relevância para esse vídeo. Porque tem muita corrida aqui. Que eu quero trazer. Que já estão gravadas. Mas como o canal é pequeno. Não tem tanta relevância. Eu não posso sair soltando vários vídeos de uma vez. Mas como você está vendo aí. Curva de alta velocidade. Meu carro se dá bem. Consegue acompanhar. Como você está vendo aí também. Essa galera aqui. Quem acompanha minhas lives. São o pessoal de alto nível. Tem desde FRF. Várias equipes. E caras também que nem o Chris. Que está ali em primeiro lugar. Ele é um cara a abrir demais essa curva. Ele é um cara que é acostumado a correr com a gente. Um cara bastante experiente. Eu acredito que ele é gringo. Acho que ele não é brasileiro. Mas ele sempre está correndo com a gente. Com as configurações de tonagem dele. O Galak se ferrou ali. Só sobrou o Chris. Só que ele não deu muita sorte. Porque essa parte aqui da pista. É cheia de curva. E o carro dele é de reta. Como você está vendo ali. O carro dele nem aerofólio traseiro tem. Então com certeza. Como você está vendo aí. Nessa parte da pista. Que é onde tem várias curvas. Meu carro vai se dar bem. Porque o foco do nosso carro aqui. É em curvas aí. Curva de alta velocidade. Ele não conseguiu fazer com o pé embaixo. Aqui eu já estou em cima dele. Aqui ele abriu. Porque ele sabe que a gente joga limpo. Quando você vê que a pessoa está ultrapassando. Não consegue segurar. Deixa passar. Porque não vai jogar sujo. Principalmente correndo entre amigos. Essa aqui é uma parte de alta velocidade. Ele está colado ali. Aqui já é uma zona de perigo. Porque o carro dele é de velocidade. Só que o meu carro já saiu embalado. A reta não é muito grande. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.